Música Tinambaracona, o que não ensina, lada consegue resolver o problema bem-mós da comunidade. Bem-mós não é necessidade básica e não é importante, mas também o problema bem-mós continua sem preocupação. Comandade Inhan, Liuliu, Comandade Ihadili, no da capital nação Timor-Leste, Tambaradauné, Comandade Asukubalun, Hanes Ansukubaripite, Meteaut, Komoro, Becora, Golujun, Taibesi, Ladaukase, Subemos, Hodiak, Hodi Consumo. Mas que o Governo Bucalternativa, o ION, muda o Estatuto SAS, BB Timor-Leste, Empresa Público, estabelece acordo empréstimo entre o Governo Timor-Leste e o Banco Mundial, e a loram do anularecencia fulenzulio tinane, o montante ou sandular americano toco natos iderecin, onde financiar projeito bem-mós, ba comunidade e município dili, Liuliu e a parte leste. Além dane, o Parlamento Nacional mós ratificou um acordo com o Pacto Governo Timor-Leste com o Millennium Challenge Corporation, onde apoia o orçamento quase 1 milhão atos lima. Mas bem-mós ratificado, Ladauk resolve o problema bem-mós, nem a população que o Timor-Leste enfrenta. Mas que o Ter-Zeto Governo, a motoc população que o Reino Valo Nulo Resin, mas se beneficia projeito bem-mós nem. O Ter-Zeto Timor-Leste, em Mose Monta Contador, ba uma cain, Reino Sanulo Resin, abram Amaral, Jemen.